Mas compreender que é essencial mantermos seguro diante dessa rede. Professor, é o bullying pela internet. Muita gente, então, já conhece sobre o que é o cyberbullying, que é justamente isso mesmo. É o bullying, nada mais é do que a gente já conhece, aquelas brincadeiras indesejáveis da escola, que passa, então, para o suporte digital, que passa, então, para esse universo. E aí, vamos continuar, então, compreendendo um pouquinho melhor sobre esse assunto. O cyberbullying é uma violência praticada contra alguém através da internet ou de outras tecnologias relacionadas ao mundo virtual, sendo a ação como objetivo de agredir, perseguir, ridicularizar ou assediar uma pessoa. E se a gente, então, entende que tudo isso faz parte do cyberbullying, por que insistir nessas ações? Muitas vezes, quem pratica, já sofreu, em algum momento, o cyberbullying ou bullying. E ele tende, então, para uma prática de revidar. E é essa ação de fazer isso com a outra pessoa, que desencadeia uma série de outras questões, que podem influenciar em doenças graves, que nós vamos ver aqui também, hoje, na nossa aula. Trazer isso, debater essa questão, parece assim, ah, professora, isso a gente já viu várias vezes, mas é importante a gente ressaltar quais são os pontos e o que a gente pode fazer para ajudar o outro. Principalmente nesse momento, esse momento que nós estamos em isolamento social. Então, são questões que precisamos trazer à tona, são questões que nós precisamos conversar, dialogar e encontrar caminhos para que não faça e não ocorra. Conhecemos um pouquinho, então, do que é essa ação do cyberbullying e vamos conhecer, então, que para muitos, pode parecer apenas uma brincadeira, mas que tem consequências sérias, podendo levar a pessoa a querer desistir da escola, do trabalho e ainda ficar doente. Quem aí não conhece, então, alguma pessoa que já tenha passado por essa situação? E o cyberbullying é uma coisa tão triste que vai, aquela pessoa que sofre essa ação, ela vai ficando entristecida que deixa de ir à escola, deixa até de frequentar o trabalho, porque o cyberbullying e o bullying não são assuntos somente da escola, mas são do universo da nossa própria vida e é super complexo, então, a gente pensar que isso pode ocorrer por uma atitude do outro. É necessário a gente ter o cuidado conosco, mas também esse olhar de pertencimento, de cuidado com quem está à nossa volta. Conversar com os colegas, entender quais são a ação, procurar não ofender, por isso que eu comecei a aula hoje falando um pouquinho sobre a questão do chat. Ao longo do dia, aqui, nós presenciamos algumas coisas que são tristes, como ofender o colega, colocar palavrões, isso não são coisas para a gente praticar, principalmente numa rede social, e principalmente aqui no nosso chat. Também preciso salientar para vocês que quando a gente conversa sobre internet, tudo que está lá dentro é muito difícil de se tirar. Então, uma vez que está lá, fica muito complexo. Por isso, a gente tem que ter alguns cuidados de não divulgar essas ações. Muitas requerem, inclusive, ações judiciais que podem levar anos para conseguir tirar algo da internet. Então, saber utilizar a internet é importante, inclusive, para prevenir ações contra o cyberbullying. Vamos continuar por aqui, então. Então, trouxe uma história em quadrinhos. Nós vamos fazer uma leitura de uma história em quadrinhos para que a gente possa vivenciar algumas situações. E a imagem, talvez ela não fique tão nítida para vocês que estão aí me acompanhando pelo aplicativo, pela TV Educação. Mas não se preocupe, porque eu vou fazer a leitura dessa história. E só vou, então, pedir para que vocês façam a leitura visual, a leitura das imagens, para que vocês possam me acompanhar. Vamos lá, então. Está aí na tela com vocês. E aqui também, então, eu vou fazer a leitura para que vocês possam acompanhar junto comigo. Olha lá. Brincadeira de mau gosto. Vamos colocar roupa de menina nesses dois garotos? Ah, isso aí. Vamos colocar batom. E vamos zoar com a cara deles. Vamos mandar para todos do colégio? Um, dois, três. Pronto. Agora, todo mundo lá do colégio vai ver esses dois garotos vestidos de mulher, com batom e tudo. No dia seguinte, Xiii, amiga. Acho que fomos longe demais. Vamos tentar consertar o que fizemos? Se não vai sobrar para a gente. Não vamos falar para ninguém. Passando mais um pouco. É, nós achamos que são elas. Elas são feras do computador. Mais tarde, na sala do diretor. Tá bom, foi a gente. Era uma brincadeira. Não expulsa a gente, não. Tá bem. Vocês vão pedir desculpas em público e fazer... Três pontinhos. No dia seguinte, trabalho. Como utilizar a internet com responsabilidade? E aí, uma última frase. Não utilize a internet como forma de humilhar ou difamar pessoas. Além de imoral, é ilegal. Trouxe essa ação para vocês para que nós podemos conversar um pouquinho sobre esse assunto. O que era para ser uma brincadeira apenas de zoar o colega se torna em algo muito maior. Você coloca o outro, você expõe o colega ao ridículo. São ações como essas que nós devemos prevenir inclusive nessa ação aqui no chat, na nossa aula mediada por tecnologia. Imaginem se fosse com cada um de nós que acontecesse uma situação dessa. É muito triste a gente pensar em todas essas questões. Então, o que a gente não quer para nós, nós não podemos querer para o outro. É importante, então, que a gente reflita sobre as nossas ações, principalmente aqui num espaço que é coletivo. Nesse momento, nós temos muitos alunos aqui, professores também, interagindo conosco nesse espaço. Então, trazer brincadeiras fora de ordem, que ofenda o colega, que muitas vezes vocês não conhecem, não tiveram oportunidade ainda de conversar, pode trazer consequências para todos. Então, manter esse ambiente, um ambiente saudável, cabe também a cada um de nós. E pode parecer pequeno, mas o cyberbullying pode trazer consequências para uma vida toda. Vamos continuar falando desse assunto, então? Vamos ver um pouquinho mais aqui? Assim como ocorre com o bullying praticado fora do ambiente virtual, o cyberbullying pode ter sérias consequências para crianças e jovens vitimados. Em geral, um quadro inicial de isolamento e de tristeza pode evoluir para sérios quadros de depressão, transtornos de ansiedade e síndrome do pânico. Olha quantas consequências graves nós podemos causar com as nossas atitudes. Você já imaginou ter um colega e provavelmente você já deve ter encontrado com algum colega que tem alguma tristeza, que desencadeou numa depressão ou desenvolva síndromes, como a síndrome do pânico, que é algo muito sério. A pessoa fica realmente com medo de ter alguma reação em algum lugar. Isso é importante, então, para que a gente reflita um pouco sobre as nossas ações, mas principalmente que a gente consiga manter nesse ambiente que, nesse momento, é a nossa sala de aula um lugar saudável, um lugar que a gente possa interagir com prazer, mas também discutir ações sobre isso. E nesse momento, então, eu quero convidar vocês aí para interagir aqui comigo. Escreva no chat se você já passou por alguma situação de cyberbullying e como foi que conseguiu resolver essa situação. Nós vamos aqui conversar sobre várias maneiras, várias formas também da gente não sofrer nem praticar o cyberbullying, mas também pensar em ações que sejam concretas para que a gente possa evitar esse tipo de situação. Vamos dar prosseguimento aqui. Então, escrevam aí para mim, já coloquei, vou aqui de novo voltar para o computador porque eu quero ouvir um pouquinho de vocês, então, como vocês conseguiram resolver essas situações de cyberbullying e quais são os caminhos que vocês superaram isso e quais foram os problemas mais graves que vocês, então, vivenciaram trazendo essa questão. vamos abrir aqui, quero ver o que vocês estão me colocando. Olha lá, já temos bastante coisas escritas aqui e hoje é realmente uma aula para que a gente possa conversar, dialogar sobre esses assuntos sem pressa e com bastante calma aqui, então. A Carolina coloca para mim, professora, ofensas pela internet, ou seja, a Carolina, eu estou entendendo que a Carolina já passou por isso, de ter alguma mensagem, alguma coisa com ofensa pela internet. Isso parece muito mais comum do que nós imaginamos, mas é uma prática também que a gente tem que ter um cuidado. Como eu disse lá atrás, tudo que nós colocamos na internet, ela fica na internet. Então, nós devemos evitar essas situações, devemos evitar esse tipo de agressões, porque também não leva ninguém a nada, né? O que uma ação como essa pode contribuir para a nossa formação? Então, a gente tem sempre que trazer também algumas reflexões internamente para que a gente possa pensar sobre esse assunto. O Luiz Guilherme coloca assim, xingamentos ofensivos. Isso é uma prática também muito séria, que pode desencadear, como nós vimos aí na história, uma série de outras práticas. Ali naquela história ainda do quadrinho, nós vimos que os meninos tiveram a coragem de contar para o diretor a humilhação que eles estavam sentindo. mas muitos de nós, muitos de vocês, estudantes, professores e até pessoas que já vivem no mercado de trabalho têm receio de falar sobre esse assunto e não pode ter. Tem que aprender a desabafar com alguém, trazer isso à tona, conversar com o colega, mas também conversar com os próprios familiares e, se tiver em um ambiente escolar, levar isso realmente para os professores. Tem sempre um professor coordenador de cada sala que está sempre ali disposto para fazer reuniões, conversar com a turma, mas também o coordenador e o diretor da unidade escolar. A Giovana coloca assédio virtual e a Giovana trouxe um ponto que é essencial porque parece pequeno, mas é muito sério. A quantidade de questões que mulheres principalmente sofrem de assédio pela rede social é algo muito grande. Isso já aconteceu diversas vezes comigo, de receber insinuações de assédio realmente sobre alguma coisa que eu já postei e que não tinha esse teor. E a pessoa acaba levando então para o outro lado. E nesse momento qual é a melhor maneira de lidar com isso? É realmente bloquear essa pessoa, é realmente então falar olha, eu não estou afim e perder amizade com ela. Por isso também a gente vai passar rapidamente sobre algumas questões de segurança da internet. Porque se manter seguro também contribui para que vocês não sofram com bullying. Bullying nas redes sociais. Então é muito comum também, o Breno está relatando aqui para a gente que fica com essas brincadeiras. Novamente, tudo que nós colocamos ali, interagimos com o outro não sai mais. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de saber que nós temos lugares para brincar. E que tipo de brincadeira tem que ser uma brincadeira sadia. cyberbullying não é uma brincadeira sadia, é uma brincadeira triste que então brincadeia uma série de outras questões. O Richard está colocando aqui professora, brincadeira tem hora. Tem até uma música disso, né? Brincadeira tem hora. É verdade, Richard. Esse ambiente aqui, igual o nosso chat, não é um lugar para a gente brincar. É um lugar realmente para a gente focar nos nossos estudos e só utilizá-lo realmente para fazer perguntas pertinentes à aula. Não é legal ficar chamando o colega, promovendo palavrões nesse ambiente. Não é um ambiente para isso. A gente precisa aprender também, ter uma postura perante as redes sociais. E aí o Richard também ainda coloca aqui uma segunda coisa para mim. A maioria dos estudantes respondendo não e nunca passaram por situação de cyberbullying. então esse também é um ponto que é legal de ouvir no grupo que nós estamos então de vários estudantes que muitos colocaram então que não não tem, não tiveram essa prática e que bom que não tiveram essa convivência. E aí então fica o meu convite para que vocês possam ser multiplicadores dessa ação. Se vê um colega postando uma coisa indesejada no chat chame a atenção dele. Esse espaço também é um espaço que deve ser regulado tanto por nós professores mas também por vocês estudantes. E aí o Marco Antônio coloca mais empatia por favor. E precisamos disso mesmo viu Marcos? Precisamos promover essa empatia trazer essa questão de se colocar no lugar do outro e não promover o que nós não queremos para nós não realizar com o outro. São assuntos totalmente importantes. O Rian está apontando aqui para mim relacionamento virtual. Também tem uma série de cuidados muitas pessoas e eu já tive diversas alunas que se abriram comigo que marcaram o encontro com pessoas que não conheciam esse é um assunto grave sério que deve ser evitado. É ideal que assim se quiser se encontrar com uma pessoa comente com seus pais com seus familiares leve seus pais juntos para isso mas nunca marque encontro com uma pessoa que você não conhece porque a gente não sabe qual é a intenção dessa pessoa. É muito importante então trazer essas questões para esse âmbito. Bom tivemos uma série de questões aqui que nós interagimos falando bastante e foi muito bom ouvir o que vocês já vivenciaram sobre essas questões. Vamos dar continuidade então aqui a nossa aula. E o que pode ser então considerado cyberbullying? Podem ser consideradas cyberbullying ações como exposição de fotografias ou montagens constrangedoras divulgação de fotografias íntimas crítica à aparência física à opinião e ao comportamento social de indivíduos repetitivamente. Então nós temos aí várias ações que são caracterizadas como cyberbullying então é importante a gente ficar atento nunca divulgaram uma foto nossa e aí nós temos diversos casos estudos de caso que eu poderia falar para vocês principalmente de artistas que nós sempre vemos aí em notícias falando que vazou alguma foto íntima então ter esses cuidados de não compartilhar esse tipo de foto de se expor isso é muito importante também então de não ficar criticando a pessoa pela aparência física eu sempre costumo falar que os nossos valores são muito mais importantes do que a nossa forma física e a gente precisa então debater e questionar sobre esses assuntos é fundamental a gente manter esse ambiente saudável um ambiente que a gente possa então respeitar o outro pelo que a pessoa é e não ficar fazendo julgamentos e aí novamente como lá lembrou o nosso querido estudante que colocou mais empatia por favor então vamos ter mais empatia ter mais amor e se colocar no lugar do outro vamos seguir aqui então agora então nós vamos conhecer um pouquinho o que é o cyberbullying na prática antes de estar tocando então passando um vídeo curto para vocês só queria explicar rapidamente para que vocês possam prestar atenção é um vídeo de animação ele é um vídeo bem curtinho mas que vai poder trazer um pouco mais de detalhes do que ocorre nas redes sociais vamos assistir juntos Carol adora falar com as amigas no comunicador instantâneo e não passa um dia sem bater papo com a Nanda e a Kelly por isso acho estranho o fato de não ver a Nanda na rede há alguns dias todas as vezes que tentou falar com a amiga viu que seu status estava ausente e com a frase estou muito triste tentou falar com ela pelo chat mas Nanda não respondia suas mensagens Carol se preocupou pois Nanda sempre foi a mais alegre e divertida da turma o que teria acontecido como Nanda não respondia ela então resolveu ligar para Kelly na tentativa de descobrir o motivo de tanta tristeza Kelly conta para Carol que a turma da escola incluindo Pedro criou uma comunidade para Nanda dizendo que ela tem orelhas de abano e conta ainda que vários colegas da escola publicaram comentários tirando o sarro da amiga Carol ficou horrorizada o que mais a deixou abalada foi ver que o Pedro estava no meio dessa brincadeira de mau gosto ela não podia acreditar que seu melhor amigo era uma das pessoas que estavam fazendo e o pior que ele não dava importância mas Pedro não sabia o que estava no dia a história chegou aos ouvidos do diretor da escola que chamou não só os alunos envolvidos no caso como também seus pais pois são menores de idade todos receberam uma advertência e foram informados que aquela brincadeira poderia ser considerada um ato infracional além disso tiveram que pedir desculpas publicamente a Nanda e tirar a comunidade do ar imediatamente não passa para os outros o que você não gostaria que fizessem com você liberdade de expressão requer responsabilidade semine esta ideia Bom, assistimos aí então um filme curta de animação que traz para nós alguns aspectos que acontecem também é muito comum ocorrer dentro do ambiente escolar então da gente ver os colegas não só praticando bullying presencial mas principalmente também praticando o bullying virtual criando comunidades para falar desse assunto então esse é um assunto bem sério por isso que é fundamental a gente debater aqui nesse ambiente e reforçar sempre que a gente vê uma ação errada dos colegas e aí então vamos passar um pouquinho mais então vamos descobrir quais são as ações que a gente pode evitar o cyberbullying é super importante então a gente está reforçando essas ações e não está cometendo erros e quando a gente identificar esses erros também ter a coragem de olhar para o colega e falar olha colega você está errado a sua ação não foi legal o diálogo pode contribuir muito então meu convite também é que vocês promovam o diálogo com os colegas quando vocês identificarem ações dessa natureza mas vamos lá então conhecer quais são as ações que podemos evitar o cyberbullying não expor muito a sua vida nas redes sociais evitar a exposição de intimidade na internet quando fomos atacados por alguém nas redes sociais devemos notificar a rede social e bloquear esta pessoa são ações simples mas elas são muito eficazes inclusive para conhecer quem está praticando às vezes a pessoa que pratica ela já sofreu como eu comentei lá atrás alguma ação que faz com que ela promova mas não é revidando na mesma moeda que a gente consegue reverter essa situação então fundamental que a gente promova assim o diálogo mas que também a gente tome ações igual aqui no nosso chat se você infelizmente ficar falando palavrões a gente vai ter que puni-lo tirando você dessa aula isso não é uma atitude legal porque esse é um ambiente para todos participarem mas são ações que precisam ser corrigidas porque senão vira algo muito maior e quem sofre ação quais são as medidas então que podem ser tomadas e como devem agir para evitar essa situação então vamos falar um pouco sobre isso então coloca para mim na tela por favor em caso de agressões que podem causar danos morais por calúnia e difamação devemos conversar com o professor o coordenador e ou o diretor e ainda com os nossos familiares e aí vem professora mas e se essa ação não ocorre no ambiente da escola como aqui no nosso chat aí o ideal é que você realmente converse com alguém da família se ocorrer nas redes sociais faça o bloqueio dessa pessoa para que ela possa ser notificada que ela cometeu um ato que não é legal que é um ato prejudicial a outra pessoa nós devemos realmente nos unir e formar uma grande corrente para que a gente possa evitar de fato então ações de cyberbullying mas também como seres humanos nós devemos olhar então para essas questões e evitar algumas coisas que nós comentamos aqui que é a questão da internet segura quais ações então eu devo me manter para ficar seguro uma delas é não ficar colocando o seu local tem pessoas que gostam de marcar em nenhuma postagem qual é o local que ela está e geralmente ela marca estou aqui na escola então são ações que a gente pode evitar para que isso não ocorra para que essa prática não se reproduza por aí outra ação é evitar fotos íntimas eu já tive diversos estudantes alunos meninas e meninas que tentaram postar ali numa rede social uma foto então um pouco mais insinuativa ali não é um ambiente hoje inclusive muitas empresas antes de fazer qualquer contrato de trabalho ela vai olhar então para a sua rede social então ter um bom comportamento ali também mostra que suas atitudes são atitudes legais então guarde isso para também não ter eventuais dores de cabeça no futuro com alguma postagem que você não gostaria e que outra pessoa fez lá uma montagem nós sabemos nós conhecemos essa realidade que ocorre então a gente tem que evitar algumas ações tem que partir de nós para que elas não se reproduzam por aí e sempre então ter esses cuidados de não fornecer nenhuma informação pessoal hoje infelizmente no chat nós vimos que alguns alunos estavam fornecendo números de telefone e que nem era por maldade mas assim não é um ambiente que a gente possa fornecer então um número pessoal nosso tudo bem a qualquer momento aí utilize o chat para a gente discutir essas ações e por falar nisso nós vamos falar então agora do nosso chat né conhecemos então passamos por diversas frentes falando de cyberbullying conhecendo um pouco mais a fundo trazendo alguns estudos de caso né como a história em quadrinhos como também o vídeo mas temos que falar da nossa interação aqui esse é um momento importante até de início reinício das nossas aulas então coloca para mim na tela então por favor as aulas do centro de mídias SP estão cercadas por muita interatividade em que a todo momento você pode interagir com o professor tirar suas dúvidas ajudar os colegas sendo necessário que todos colaborem para evitar a prática do cyberbullying então é fundamental que nesse ambiente a gente realmente se policie mas também policie as nossas ações e promova o diálogo com o colega se perceber que tem algum colega ali praticando uma ação indesejada como essas muitas que nós vivenciamos hoje que nós vimos aqui na nossa aula converse com o colega seja o multiplicador dessa ideia né é possível a gente ter um ambiente mais saudável e também então poder ter o foco nos nossos estudos e como eu falei é um assunto que é complexo de falar mas super necessário porque tem muitas pessoas que também não tem essa total consciência que está praticando uma ação de cyberbullying então por isso se faz necessário a gente retomar esse assunto diversas vezes e conversar diversas vezes sobre esse assunto e aí então quais são as ações que nós podemos evitar o cyberbullying vamos falar um pouquinho delas coloca na tela para mim por favor em caso de agressões que podem causar danos morais opa desculpa eu aqui me perdi desculpa pessoal li uma coisa aqui que não era legal vamos lá é uma coisa que na verdade já tinha lido para vocês mas é assim mesmo ao vivo funciona assim como nós estamos ao vivo o professor também comete erros aqui e como eu sempre falo o erro faz parte do processo é importante a gente errar e até para perceber se vocês estavam despertos por aí mas vamos então falar um pouquinho de alguns combinados que eu gostaria de fazer com vocês então está aí na tela já eu gostaria que vocês escrevessem no nosso chat porque nós já estamos quase no finalzinho da nossa aula como sempre ela passa super rápido mas eu gostaria que vocês escrevessem no nosso chat sugestões sobre o que não podemos fazer nele eu vou anotar um pouco dessas sugestões aqui por isso que eu já trouxe o meu papel minha caneta e para que na próxima semana quando essa aula então passar por todas as séries a gente possa então ter sempre um lembrete sobre essa questão importante que é o cyberbullying então vou pedir aí o auxílio de vocês para que a gente estabeleça inclusive os nossos combinados aqui no chat vamos lá nossa aula está quase no finalzinho realmente já me sinalizaram aqui quando o assunto é bom ela passa muito rápido né e aí então a gente vai começar a falar um pouquinho olha lá então eu vou fazer eu vou anotar aqui algumas algumas coisas que vocês estão falando para que então nas próximas aulas quando vocês entrarem vai ter esse recadinho lá colocado para que vocês prestem atenção nessas ações para que a gente sempre relembre que esse é um espaço então colaborativo de muita interação e que a gente pode aproveitar ao máximo o Luiz Eduardo coloca assim quando puder ajudar ajude o Vitor coloca empatia então vamos colocar a palavra empatia né para a gente lembrar que a gente tem sempre que se colocar no lugar do outro proteger a sua senha e aí está relacionado também a questão de não divulgue né não coloque dados os pessoais aqui quando vocês estão fazendo aí eu estou anotando aqui para que a gente possa criar então esses nossos combinados o Vitor coloca respeito né hashtag respeito isso mesmo a gente precisa começar a respeitar o outro para que a gente também possa obter esse respeito bom ponto Diego temos que usar então esse chat com muita responsabilidade porque ele é um meio importante de comunicação não ofender o Mikael coloca aqui a Letícia completa e não xingar muito bem a Mariana também coloca aqui não humilhar isso é um ponto importante né não podemos humilhar a pessoa pelo algum fato ou pela alguma situação nós devemos sempre promover esse diálogo sempre baseado nessa questão do respeito a Giovana coloca né não colocar cenas inadequadas boa Giovana a Giovana tem o nome da minha filha minha filha também chama Giovana vamos ver aqui o que mais Wellington coloca agora eu fiquei na dúvida e me peço desculpa se eu não pronunciei seu nome correto porque não é o Wellington é o Everton espero que esteja a pronúncia esteja correta e me perdoe também se por acaso eu cometei o equívoco de falar o seu nome errado xenofobia muito bem lembrado não vamos praticar isso aqui né não vamos ofender o outro por algum motivo que a gente acha que é o correto o Júlio coloca usar termos não vamos usar termos perjorativos muito bom muito bom tá saindo os nossos combinados não zoar isso mesmo né não é o momento pra isso aí a Yasmin coloca não vamos colocar coisas obscenas isso é muito bacana não vamos usar de pornografia isso mesmo a gente precisa tá relembrando esses combinados né esse é um ambiente realmente de estudo que vai servir pra gente poder tirar dúvidas esclarecer pontos né o Antony coloca precisamos ter maturidade ótimo Antony e a Isabela coloca amei a sua fala fico feliz Isabela esse é um assunto diferente dos outros que nós estávamos acostumados a falar aqui lembrando que o centro de mídia está no ar desde o dia 6 de abril então nós já fizemos coisas incríveis aqui na aula de tecnologia e inovação coisas que nós vamos ainda fazer promover mais vamos falar de muitos assuntos bem bacanas mas como tudo é bom a nossa aula está infelizmente chegando no fim mas eu acho que ela foi incrível porque nós debatemos um assunto muito sério e eu fiz todas as minhas anotações aqui que está aqui do meu lado pra que a gente então estabeleça os combinados do nosso chat e para só pra gente poder encerrar então a aula de hoje eu só queria retomar um pouquinho dos nossos aprendizados aprendemos sobre o cyberbullying suas causas e consequências como evitar e quais ações tomar conhecemos histórias e um pequeno curta de animação sobre esse assunto e realizamos combinados que nos ajudarão a cuidar desses passos em outras aulas e eu agradeço demais ter oportunidade de estar com vocês e espero na próxima aula reencontrá-los um grande abraço a todos que não sim como é que não você não não O que é isso? Junto com a sujeira E a tanque, bica, bacia, banheira